É, dona Fernanda, final de semana de limpeza e contabilizar prejuízos, né? Muito transtorno e muita sujeira. O Deral finalizou o balanço da situação da safra de verão. A chuva causou impacto nas plantações de soja na região oeste do estado. Segundo o Deral, a safra de soja na região de Cascavel deve ter uma quebra de 11% por conta das fortes chuvas. A região plantou 537 mil hectares. A previsão inicial de colheita, que era de 4.500 quilos por hectare, caiu para 3.600. Fundamentalmente o excesso de chuva registrado em poucos dias, em alguns municípios em poucas horas, alto volume de precipitação. Concentrado fundamentalmente no final de outubro e alguns municípios como Santa Lúcia, Catanduvas, mesmo Missal, Santa Teresinha de Itaipu, na primeira semana de novembro. Então, isso culminou num cenário da região como um todo, com o desenvolvimento da soja, principalmente em termos de grãos desuniforme. Cabeceiras e áreas em curvas de níveis totalmente comprometidas, germinação. Erosão, seja superficial ou mesmo sucos bastante significativos em alguns pontos. Lavagem do solo em função de todo o excesso de chuva, os nutrientes perdidos. Neste momento, nós estamos estimando, de acordo com o levantamento técnico, informação e tudo mais, Na soja, uma perda de aproximadamente 11% na produtividade inicial. O plantio de soja na região já foi concluído. 49% das lavouras estão em fase de desenvolvimento vegetativo, 30% em floração e 21% em frutificação. Em todo o Paraná, são 5 milhões e 800 mil hectares de soja. A estimativa é de que o Estado colha, nesta safra de verão, 21 milhões e 900 mil toneladas do grão. Num contexto geral, estimamos um avanço maior na área a ser colhida, por conta, tivemos sim o excesso de chuva, mas também as altas temperaturas, isso está provocando, neste momento, um encurtamento do ciclo da planta. Nós temos algumas micro-regiões dentro do núcleo, principalmente Beira Lago, que eles demandam necessariamente uma periodicidade de ocorrência de chuva para que garanta o potencial. Claro que está perdido, está perdido, mas a partir de agora precisamos ainda, sim, de registro de chuva, principalmente na fase de floração e frutificação, para que possa ter uma carga máxima daquela planta e o resultado ainda dentro de uma possibilidade, digamos, ainda razoável de colheita.